Gente, pasmem, eu confesso que eu não consegui ver as imagens. Eu tenho um filho de 7 anos e assim, não dá. No sudoeste do estado, um jovem foi preso, suspeito de matar o próprio filho de 4 anos, a marteladas, no município de Vitória da Conquista. Em depoimento, a mãe da vítima contou que a criança estava com o pai enquanto ela trabalhava, quando recebeu uma ligação do marido informando que o filho não estava passando muito bem. A mulher chegou a levar a criança para a unidade de saúde do município, mas o menino não resistiu aos ferimentos. Gente, foram vários golpes de martelo na cabeça, no peito, no ombro, aqui na região da costela. O homem foi preso em flagrante por tortura qualificada, homicídio e tráfico de drogas. Então aí, que a justiça seja feita e que sirva de exemplo, porque que atrocidade, misericórdia, sexta-feira daquele jeito.